Agora é Luiziane 13. Construir um hospital para atender especialmente as mulheres sempre foi um sonho meu. A obra começou no Jockey Club, num terreno onde não havia nada. E aos poucos, o maior hospital municipal para mulheres do Nordeste foi sendo construído até a sua inauguração em 2012. Com uma área construída de 27 mil metros quadrados, o Hospital da Mulher de Fortaleza foi inaugurado com a mesma estrutura dos melhores hospitais do Brasil. Com consultórios, laboratórios, enfermarias, oito centros cirúrgicos, o Hospital da Mulher levou o direito do atendimento de saúde de alta qualidade às mulheres das classes menos privilegiadas. Mas precisamos avançar e fazer muito mais. Garantir medicamentos em todos os postos de saúde. Terceiro turno até às 21 horas. Retomada de cirurgias eletivas. Cobertura nas campanhas de vacinação, especialmente da Covid-19. Zerar fila dos exames para prevenção. Eu sei e vocês sabem que Luiziano tem experiência. Vote Luiziane. Vote 13.